Olá! A violência, o preconceito e a discriminação de gêneros sofridos pelas mulheres revelam o machismo e o conservadorismo ainda presentes na sociedade contemporânea. Apesar de vivermos em um país democrático, a mulher ainda é a principal vítima de violência econômica, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Para se ter uma ideia, somente no Brasil, segundo uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. E conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em média, uma mulher morre vítima de violência a cada uma hora e meia. Nós avançamos na aplicação da Lei Maria da Penha e no número de denúncias. Ampliamos a rede de apoio voltada à proteção da mulher. Mas ainda é preciso combater a violência também nos veículos de comunicação, na publicidade e nas manifestações racistas estampadas em algumas redes sociais. E avançar nas políticas públicas. É o que avalia uma militante do movimento Maria Mulher que nós fomos ouvir. Ela faz parte da Organização de Mulheres Negras. O índice de denúncia está sendo cada vez maior, porque as mulheres também se sentem mais amparadas pelas organizações da sociedade civil e também por algumas legislações. Mas estas denúncias e estas formas de coibir a violência, elas estão muito vinculadas ainda à ação das mulheres. Temos que avançar nas políticas públicas para realmente coibir esta violência. Ou seja, fazer formação com homens, com o autor da violência. Existem iniciativas de homens pelo fim da violência contra as mulheres, mas tem uma participação também significativa do ativismo das mulheres contra a violência. Então, há necessidade de ter uma intersetorialidade, tanto na parte de legislativo como do judiciário, e fazer realmente uma ação conjunta, como do executivo também, para que possa não só fazer formação, mas que tenha punições em todos os sentidos. E uma das coisas é trabalhar com a prevenção. Acho que é imprescindível que, por exemplo, a Secretaria da Educação possa fazer essa discussão de violência contra as mulheres. E também outras violências, porque ainda temos na nossa sociedade um racismo, sexismo extremamente violento, extremamente visível. Então, essas coisas precisam ser discutidas. E como recriar valores e uma cultura mais libertária e plural? Quais os desafios para diminuir os índices de violência contra a mulher? Há políticas públicas eficientes neste sentido? Este é o assunto do Mobiliza de hoje. E para falar do tema, nós vamos receber aqui no estúdio Ariane Leitão, que é secretária estadual de Políticas para as Mulheres. Também Denise Dora, que é presidente do Conselho da Temes, Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. E a Patrícia Krieger Grossi, que é professora da Faculdade de Serviço Social da PUC. Tudo bem? Bem-vindas ao programa Mobiliza. Tudo bem. E eu começo contigo, Patrícia. Apesar do avanço e do reconhecimento das mulheres em diferentes esferas sociais e profissionais, nós ainda somos vítimas de preconceito e também de discriminação de gênero, especialmente quando a nossa opinião é contrária à maioria. Por quanto tempo nós ainda vamos sofrer com este machismo? Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Porque na realidade esse machismo já é secular. E para transformar uma cultura, ela não é de uma hora para outra. Uma vez fez um estudo que até para ter a igualdade de gênero levaria mais de 400 anos para ter o mesmo patamar. A gente evoluiu, mas acho que tem várias esferas que ainda tem que ser trabalhado, né? Desde a questão da escola, na família. Muitas mulheres internalizam também esses valores machistas patriarcais, né? Então, assim, difícil dizer quando vai acabar, porque eu acho que essa questão vem desde a própria origem do termo família, né? Vinha de famulus, né? Escravo doméstico, né? E aquele homem tinha poder de vida e morte, né? Sobre a mulher e as crianças. Infelizmente, eu acho que discutindo a temática da violência contra a mulher na mídia já é um dos primeiros passos para rever essas questões, esses valores sexistas e machistas e problematizar, né? Porque é uma transformação, assim, muito lenta, né? Porque ela envolve relações de poder. E quando a gente discute violência contra a mulher, basicamente é uma relação desigual de poder que permeia essas estruturas sociais, econômicas, políticas, né? E é incrível, né, Denise, que com tantas mudanças já sociais e comportamentais, a mulher deixou de ser tão dependente para ser mais independente, tem a sua família, tem o seu grupo de amigos, trabalha fora hoje, consegue dar conta do recado, muito bem, obrigada, e mesmo assim é vítima de violência dos mais diferentes tipos, né? Eu até imaginei que com o tempo essa violência diminuiria por mudar um pouco o perfil de atuação da mulher, mas parece que não, essa violência continua e continua forte. Eu diria que ela muda, ela se atualiza, ela é compatível com o contexto. Mas ela não é extinta, né? Ela não é erradicada, ela não é extinta. A gente tem muita dificuldade. Agora, acho que tem que pensar várias coisas, por exemplo. Eu dou aula no direito. Outro dia eu perguntei, quantos de vocês têm avós que tinham CPF? Boa parte dos alunos, na terceira geração, a recém... Quer dizer, tem a lembrança do tempo em que mulheres não tinham CPF, não podiam abrir uma conta bancária, não tinham autorização para trabalhar, porque dependiam dos maridos. Então, de fato, as mudanças no Brasil, do ponto de vista democrático, de leis democráticas, de leis de igualdade, elas são muito recentes. A primeira vez que se fala em igualdade entre homens e mulheres na sociedade familiar é com a Constituição de 1988. É muito recente. Ela é contemporânea da nossa geração. Mudanças estruturais, às vezes, levam mais tempo para acontecer. Às vezes, é preciso que uma geração eduque a próxima, para que aquilo que se fez errado aqui não se faça novamente. Eu acho que a violência contra as mulheres ocupa um pouco este espaço. O que a gente aprende das gerações que nos criaram, o que a gente está ensinando para os nossos filhos. Isso em contextos democráticos, com leis de igualdade, com o Estado que protege, bom, essas são as condições necessárias, mas elas não são suficientes para resolver. Tem muita ação ainda que precisa ser feita. Agora, eu acho que vale a pena a gente dizer para o público que nos escuta que nem todas as mulheres são vítimas de violência. Que tem mulheres que não são vítimas de violência doméstica, que vivem em ambientes sem violência doméstica. Eu vivi a minha vida inteira em ambientes sem violência doméstica. Meus pais não batiam no outro, eu não apanhei enquanto era criança, eu tenho relações amorosas, afetivas com os meus companheiros, estou no segundo casamento, nunca bati nos meus filhos. Eu não tenho essa experiência, é possível. Ela pode existir. Por isso que a gente diz que a violência não é natural, ela é uma construção cultural de ambientes mais duros e mais desiguais com as mulheres. E elas devem denunciar, estabelecer limites e mudar. É possível, sabe? Eu acho que é possível, é por isso que a gente está nessa luta. Agora, não é uma luta fácil. Agora, Ariane, é incrível os diversos tipos de violência sofridos pela mulher. E nós ficamos aqui pensando quais são as consequências, os impactos dessa violência para a mulher, o quanto mais a idade avança, porque a sexual deve ser uma das mais comuns, e quero saber se realmente ela é. Mas a psicológica, quando a gente pensa na convivência com pessoas violentas, que perpetuam esse comportamento para a esposa, para os filhos, enfim, para os netos, para os parentes, é uma violência constante que ela nunca é erradicada. Qual é a violência mais comum e como é que ela impacta isso na vida da mulher, Ariane? Bem, eu acho que você colocasse bem a questão dos vários tipos de violência ali no início do programa. Inclusive, gostaria de fazer uma referência aqui à produção do programa, do Mobiliza e também da TVE, pela iniciativa em colocar um tema como esse para debate, porque nós precisamos da ajuda dos comunicadores, das comunicadoras, da imprensa, no sentido desse enfrentamento cultural que nós precisamos fazer e estamos fazendo. Aqui eu estou com uma professora, com uma doutora, também professora, então, mulheres que tiveram acesso, oportunidade, aos espaços de educação, especialmente, e que a gente percebe que esse é o elemento principal, ou seja, emancipador para as mulheres e é nessa perspectiva que a gente deve caminhar. Eu não respondi a pergunta, mas só para fazer essa abertura rapidamente. Sim, a violência acontece das mais diversas formas, pelo nosso 0800, 541-0803, que é o nosso telefone lilás, nós temos o maior número de violência que chega para nós é de violência psicológica no primeiro momento, então, isso para nós também é um bom sinal, porque quer dizer que as mulheres, se é possível isso ser bom, por favor, não me interpretem mal, mas é um bom sinal porque as mulheres não estão aguardando chegar à violência física para tomar uma atitude, ou seja, nós estamos já conseguindo, aos poucos, como colocou aqui a doutora Denise, em relação à consciência da mulher e da população que a violência não é natural, ela não é inerente à condição feminina como a sociedade muitas vezes nos impõe. E é isso que é imposto, ou seja, a simples condição feminina nos coloca numa condição de vulnerabilidade para a violência diferente dos homens. Então, este conceito social é que nós devemos enfrentar e estamos trabalhando para isto, reitero também aqui a colocação da doutora Denise no sentido da Constituição, ou seja, a igualdade só foi discutida na Constituição de 88 e nós, há uma década, somente temos política para as mulheres no nosso país e no Rio Grande do Sul há três anos e meio. Obviamente que já tiveram governos anteriores, eu digo aqui no nosso Estado, que trabalharam nessa perspectiva, a primeira coordenadoria da mulher foi instituída no governo Olívio, mas o movimento de mulheres, as estudiosas em relação às mulheres, todas nós sabemos que existiu também um déficit de execução orçamentária, de prioridade orçamentária do poder público estadual em relação às mulheres durante um bom período e que nós estamos retomando essa, vamos dizer assim, tentando saudar essa dívida que nós temos com as mulheres gaúchas, com muito trabalho através da Secretaria de Política para as Mulheres, que não é porque eu estou à frente desse desafio, dessa tarefa, mas é uma conquista de todas as mulheres gaúchas, do movimento de mulheres, e não é à toa que a gente consegue números tão positivos em tão pouco tempo, ou seja, existe espaço para nós desenvolvermos políticas públicas e as nossas políticas, Thais, elas não têm pautado somente o governo internamente, que é fundamental, a ocupação das mulheres nos espaços de poder, nos espaços públicos, e não só na vida privada, mas também a sociedade gaúcha em relação ao tema das mulheres, ao tema do gênero, ao tema do empoderamento. Então, nós estamos em condições de discutir aqui, nós sabemos disso, essa pauta, também porque existe uma ação governamental comprometida em pautar a sociedade do ponto de vista cultural, que é, na verdade, a principal mudança que nós precisamos fazer. Agora, professora Patrícia, a gente vive numa sociedade democrática, mas ainda preconceituosa, ainda racista, ainda machista, de certa maneira, que exige uma mudança cultural urgente, para que essa violência, discriminação, essa exclusão social, elas não sejam retroalimentadas, também, muitas vezes, pelos veículos de comunicação, como a secretária Eliane comentou, tem o seu lado bom, mas também tem aquelas que são retroalimentadas pela mídia. Até que ponto essas barreiras podem limitar a eficiência ou a aplicação de políticas públicas já existentes? Eu acho que a mídia, ela tem um papel muito importante, no sentido de sensibilizar para a temática e também para as pessoas conhecerem essas políticas existentes. Porque muitas mulheres, a gente faz pesquisa, né, sobre violência de gênero, sobre políticas públicas para as mulheres, e metade delas não conhecem a Lei Maria da Penha, às vezes, já ouviu falar, mas não sabe as medidas protetivas que elas têm direito. Muitas vezes, não conhecem a rede de proteção, né, principalmente mulheres, às vezes, que estão isoladas, em zonas rurais. Agora, tem uma política específica, né, um ônibus, que vai até a zona rural. Acho que isso também já é um avanço, né, com uma equipe mínima. porque a gente fala, quando a gente fala em violência contra a mulher, e ali pontuou, né, na fala da NOEFC, né, da ONG Maria Mulher, a gente tem que ver a realidade da mulher negra, ela acontece em todas as classes sociais, é o fenômeno mais democrático, a gente tem que ter políticas também específicas para atender essas mulheres que vivem mais isoladas, né, que às vezes não conseguem chegar nessa rede de proteção. Então,